O que é isso? Ah, vacilo Essa merda Bora garoto, liga isso aí logo, que isso, vamos acabar logo com isso, gente, ai, desse jeito você vai acabar me matando, é de tédio, todos esses anos usando essa motosserra não vai ser na minha vez que isso não vai funcionar, né? Me dá essa merda, sabe o que tá te faltando? Te falta ódio nesse coração, te falta raiva, aprende com a mamãe Vamos acabar logo com isso Peguei você, sua bandida Eu tava dormindo Aí chego aqui e você tá mexendo na minha comida? Tá pensando o que? Teu lugar não é no banheiro, não Tem que vir aqui Volta pra latrina Procura uma escola pra sobrar, inferno Tem que ir na comida Gente, vocês não tem ideia do que tá acontecendo na minha casa agora O pesadelo que eu tô vivendo Acabou pra mim, acabou Simplesmente a minha rua está sem energia E o meu celular está acabando a bateria Logo agora que eu tenho um papão enorme pra contar Que você com certeza ia gostar de saber E é por isso que eu tô fazendo essa live Porque eu não vou morrer sem que você saiba Que o Henrique que ficou comigo na faculdade Na verdade ele tem um caso Simplesmente com a... Eu vejo gente morta Com que frequência? Todo tempo Ai, não acredito Você vê Betty também? Ai, por favor, procura minha cachorrinha Ela é bem pequenininha assim Branquinha Com pelo assim bem altinho Belinha o nome dela Ai, ela já se foi já faz uns 12 anos Mas eu ainda não esqueço Tudo que vivemos juntas Muitos momentos, sabe? Por favor Pede pra ela mandar um recado pra mim Pode ser só um latidinho Uma panada de rabo Por favor, se ela fizer É pra mim Ai, Belinha Volta, minha filha Volta Mamãe tá te esperando Volta Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Só um minuto Olha essas rucas Que coisa horrorosa Aparecendo no meu rosto Em que momento apareceram? Esse bigode chinês Não estava aqui Só um momento, menino Ai, preciso marcar uma consulta Com a doutora Cassiano Quanto antes Gente Gente E que tratamento é esse Que você faz no seu rosto? É a acupuntura? Ai Será que dá um jeito assim Nas minhas marcas de expressão? Só um Você tá maluco? Você sabe quanto tempo eu levei pra organizar tudo isso? São todos os meus CDs do Djavan catalogados Um a um por ordem de lançamento Sai daqui antes que eu come o seu cérebro Olá, Reagan Oi, padre Ainda bem que o senhor chegou Eu tenho uma confissão a fazer Mas só um minuto Meninos, podem sair Obrigado Até já Eu tenho uma coisa pra confessar Homens de batina Me fazem rodar a cabeça Eu não resisto Pode chegar mais perto Não precisa ter medo, não Nem um passo a mais Ou eu faço picadinho de maníaco Você não sabe quantas noites eu passei em claro na infância Com medo de você Mas agora tudo mudou E nem adianta ficar em pânico Porque chegou a hora da vingança Ha 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 Que fantasia linda de palhaço Onde você comprou? Que coisa linda É coisa de marketing isso aí, né? É o que? McDonald's? Parece que eu não passo vegano Não é não, né? Eu ganhei promoção Então você veio Não, também? Ai É festa de criança do condomínio Eu amo Posso ir com você Deixa eu sempre que ser dupla de palhaço Eu posso ser patati Você pode ser patatá O que você acha? É bom, hein? Me espera aí que eu vou trocar de roupa Aí eu já vou com você Ai, amei, gente Se você quer sorrir É com patati Se você quer brincar É com patatá Dizem que se souberam, menina Tá pensando que eu sou só Seda Light? A conta de luz Já tá vindo a hora da morte Isso sim É um filme de terror Sai desse chuveiro agora Agora Ai, um pouquinho desse Você colocou em sofre demais Esse feitiço jamais vai dar sério Ai Fica quieta Que você não sabe de nada Quem não sabe de nada? E ó, tem pouco alçafrão, viu? Me solta Eu posso te ajudar Eu, se fosse você Caprichava no coentro Que esses meros mortais Não sabem dar valor Essa iguaria maravilhosa Inclusive Ela é cheia de antioxidante Fará muito bem pra sua pele E você acha Que sabe mais do que eu Que criei essa porra Suas séculos Ô, amor Pra começar Que é poção Repete comigo É poção Poção é bilisquete de bar Hum, sabe nem falar Essa bruxa Sua insolente Reclama agora Cadê a bola do Mike? Eu Cuidado Não entre Como assim? Eu preciso pegar a bola Que caiu ali dentro Acho que eu vou entrar E sair rapidinho Ninguém nem vai perceber Ai Quanta pomaça Ai, minha bola Ô, moço Pega minha bola pra mim Nossa, moço O que que aconteceu Com seu rosto? Foi queimadura Foi Deve ter doído tanto Se você quiser Eu tenho uma pomada Ótima pra te indicar Não, moço Almoço Nossa, só quis ajudar Ah Que sonho horrível Isso é hora de pesadelo, gente Ai Tô precisando fazer uma limpeza energética Aqui em casa Ai Tô sentindo uma coisa tão ruim Ai, minha Nossa Senhora Aparecida Cubra-me com o seu manto Você já viu a minha cachorra belinha? Ela é tão pequenininha gostosa Você não viu ela ainda? Maravilhosa Ai, que delícia Nossa, essa é o Acro Desculpa Última vez que limparam Em 1970 16 graus em São Paulo E a atriz tá hoje Não, o banho do banho Eu não sei nem falar mais Faz acerva de vento A minha amiga curteu E aí Marela Tem E aí E aí E aí Eu quero uma canção! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.